Eu sei que muita gente está esperando a minha derrota, eu sei disso. E eu sei também que pouca gente sabe o que eu passei, pouca gente sabe a minha verdade. Eu vou iniciar isso aqui primeiramente pedindo desculpas para a minha família, como eu já pedi, desculpas a meu filho, desculpas a quem gosta de mim de verdade, desculpas a quem me restou, a quem se importa comigo. É, são cinco e pouca, cinco e quarenta da manhã, não consegui dormir, não consegui pregar o olho, hoje é meu quinto dia acordado. Para quem acha que eu estou bem e eu não estou bem, psicologicamente, está sendo muito difícil para mim aguentar isso tudo. Eu sumi porque eu realmente iria enlouquecer se eu continuasse, porque no primeiro momento eu não tive apoio de ninguém, muito menos da minha família. Todo mundo fecharam os ouvidos para mim e para me ouvir. E aí quando eu desativei meu Instagram, vazaram propositalmente o número do meu WhatsApp e aí começou, eu não tinha como ter um controle pelo WhatsApp. Aí eu comecei a ler várias coisas que começaram a entrar na minha mente. Eu comecei a ler ameaças, eu comecei a me preocupar de verdade. Foi quando eu decidi, eu falei, velho, eu vou sumir, eu preciso sumir porque eu preciso pensar no que está acontecendo na minha vida. O que é isso que eu estou passando, no que se transformou a minha vida. E foi aí que eu decidi, sumi, mas eu sumi. Eu não queria ser achado. Eu não sabia o que estava acontecendo aqui na internet porque eu tirei chip, eu tirei tudo, eu esqueci celular. Eu esqueci que tinha celular, eu esqueci que tinha uma vida social, se é que eu tenho isso ainda. E foi um erro também, eu acho que poderia ter avisado sim a minha mãe. Quando eu tive coragem de colocar o chip no celular para ver o que estava acontecendo, foi quando eu entrei no Instagram que tinha aqui da minha empresa e o primeiro vídeo que eu vi foi o de minha mãe chorando. Eu falei, caraca, não dá para continuar assim não. Foi aí que eu avisei, mãe, estou bem, pode vir me buscar e tal. Mas eu não estou bem, eu quis tranquilizar a minha mãe. Gente, quando eu sumi no lugar que eu estava, eu pensei em tirar a minha vida tantas vezes, velho. Tantas vezes eu falei, para mim não dá, para mim é o fim, eu não quero mais viver, eu não tenho forças para continuar. Porque eu vi que os mesmos que te colocam lá em cima são os mesmos que te colocam no chão. Sabe, e por uma coisa que foi muito mal interpretada, muito mal interpretada. Eu não tive poder de resposta, eu me tirei o poder de resposta. E tudo caminhou de forma que eu só afundasse mais. Então eu falei, eu não vou continuar, velho, eu vou tirar a minha própria vida, eu não aguento. E foi aí que, realmente, eu comecei a ouvir vozes. Tira a própria vida, pô, se mata, você é um merda, ninguém gosta de você, ninguém é do seu lado. E isso entra lá na minha mente. E eu falei, caralho, velho, será, velho, será? E foi aí que eu lembrei, porra, que eu tenho um filho, velho, que não sabe de nada disso que está acontecendo. Que eu sei que me ama. E eu falei, eu não vou tirar a minha própria vida, velho. Meu filho não merece isso, minha mãe não merece isso, ninguém merece. Nem quem está me causando essa dor merece que eu tire a minha própria vida, porque tem que estar aqui para ver quando eu vencer novamente. E eu vou contar o fato todo de novo, né, que já expliquei. Só que como eu estava muito abalado de primeira, não foi o suficiente. Não foi o suficiente para poder alguém tentar acreditar. Eu errei, mas eu só tenho um erro, um erro. Que foi levar alguém para a minha casa, em que eu dividia com minha ex-mulher e o meu filho. A casa ainda era compartilhada. E o meu único erro foi ter levado para dentro de casa. Mas eu jamais, velho, eu jamais, Deus está vendo, eu jamais faria algo que viesse e feria a integridade do meu lar. O que eu fiz foi agir sem pensar, não medir consequências e deu no que deu. Como eu disse, eu estava na rua, eu precisava ir em casa, eu estava com ela. Começou a chover, eu não moro em condomínio. Para quem sabe onde eu moro, é uma rua deserta, é uma rua que não parece ser muito confiável em se ficar. Eu falei, espera aqui dentro. Se eu deixasse ela no meu carro, corre o risco de levarem o carro com ela junto. Falei, espera aqui dentro, só vou me vestir. Só vou trocar de roupa, tomar um banho. Eu estava na praia, estava tudo sujo. Ela entrou, ficou no sofá carregando o celular, enquanto eu fui tomar o banho. Quando eu estou tomando o banho, a Stephanie chegou e aí, não sei como foi a reação de Stephanie quando eu vi a menina. Mas Stephanie subiu, me encontrou no banheiro, estava no banho. E aí começou a falar comigo e tal, se exaltou. Eu falei, Stephanie, calma, calma, eu sei que eu estou errado. Em momento nenhum, eu não sabia que eu estava errado, mano. Eu não sabia do erro, sabe? Eu estou errado, eu estou errado. Só que eu só vim em casa, tomar um banho para ir embora. Eu estou indo embora agora, estou indo lá para a Vila do Atlântico, eu estou indo embora agora. Só está lá embaixo me esperando, eu acabei de chegar em casa. Só está lá embaixo me esperando, eu expliquei várias vezes. Só que Stephanie, no estado que ela estava, ela não quis saber, sabe? Da maneira que ela me expôs na internet, parecia que ela tinha acabado de chegar em casa e me encontrou na cama. Me encontrou num ato sexual, sei lá, qualquer coisa do tipo, sabe? Eu errei sim, eu estou errado. Eu levei uma pessoa que não era para levar para dentro de casa, beleza. Tá bom? Mas... O meu erro foi esse aí, velho. Foi esse aí, deu no que deu, Stephanie gravou e tal, dessa... E eu vi, velho, a minha vida desandar de forma perversa, velho. De forma brutal. De forma que, mano, eu nunca vi isso na minha vida, velho. Eu nunca passei por isso e eu vi que eu não estou preparado para estar aqui. Eu vi que eu não estou preparado para estar aqui na internet, velho. Eu não tenho cabeça para isso aqui. Não tenho. A partir do momento que você não aguenta ler coisas que te fazem mal, você precisa tirar a sua própria vida por causa de alguma coisa, mano. Aquilo não te faz bem, velho. Não te faz bem. E... O pessoal, né? O público foi muito perverso comigo, velho. Foi perverso demais. Eu... Sinceramente... Eu acreditei que eu era um criminoso, velho. Eu acreditei. Eu falei, não. Eu sou um criminoso. Eu sou um criminoso. Eu matei alguém. Eu fiz alguma coisa perante sociedade que é abominável, velho. Eu estava com vergonha de olhar para a rua. Falei, não. Eu não vou olhar para a rua, velho. Eu não quero pisar o pé na rua. Mano... Eu te digo uma coisa. É... Vocês da internet, vocês têm um poder. Mas um poder tão forte na vida de alguém, velho. Tão forte que vocês não imaginam. Cada comentário que vocês fazem, sendo bom ou sendo ruim, é um poder muito forte. Usem essa arma que vocês têm nas mãos para coisas boas, velho. Juguem menos. Procurem entender mais. Mas o único poder não tá aqui. O único poder não tá aqui falando com vocês. Mano, não é errado eu estar só porque... Como vocês me apontaram como errado. Porque o único poder é errado eu estar ficando, vai por bem. E você me apontar como errado, mano. Legenda Adriana Zanotto